E aí galera, olha a gente aqui mais uma vez em outro vídeo pra falar sobre como é viver na Austrália Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo, eu espero que vocês também gostem desse segundo vídeo Onde eu vou falar sobre trabalho e sobre por que eu mudei pra Melbourne, um dos maiores motivos que eu mudei pra Melbourne Mas antes de começar o vídeo eu vou pedir pra você que tá aí, se inscreve no canal, deixa o seu joinha Tem o link aqui na descrição, eu vou deixar o link das agências que pode te ajudar a procurar emprego Também vou deixar os sites que você pode procurar emprego e também os sites pra você procurar casa pra morar Ah, e me segue nas redes sociais também, então vamos lá falar sobre como é morar na Austrália? Simbora gente! Bom galera, então pra começar vamos falar sobre trabalho A primeira coisa que a gente faz quando chega na Austrália é procurar abrir a conta no banco E bem depois dessa conta no banco, você pra trabalhar você tem que ter um número que se chama Tax File Number Que é o número que você tem como se você fosse o seu CPF na Austrália Pra você trabalhar você precisa ter esse número E também tem um outro número que você faz esse cadastro na internet Chamado ABN, pra quem for trabalhar autônomo A diferença é que o Tax File Number é o número que a pessoa que te paga Ele desconta do seu salário os impostos E o ABN é o número que você vai tirar onde você trabalha como autônomo e você paga os impostos pro governo E aí você tem uma série de requisitos pra preencher, pra trabalhar como autônomo Mas isso vai ser uma parte de um outro vídeo Feito isso, o que você vai fazer? Você precisa procurar emprego Então eu vou deixar na descrição alguns links dos sites que você pode procurar emprego Mandando seus currículos online O que eu aconselho você fazer? Além de você se inscrever na vaga do site Procura saber aonde é esse lugar Muitos lugares eles deixam disponível o endereço ou o lugar que está contratando É muito comum as pessoas trabalharem como um cleaner ou também trabalhar em café Pra trabalhar em café, você precisa ter o curso de barista Mas como cleaner, você não precisa ter curso nenhum Apenas o seu currículo com o número de alguém que te conheça na Austrália Geralmente a gente deixa o número da escola ou o número de algum amigo que nós temos morando na Austrália E aí você vai procurar emprego nesses sites E também o que você faz? Vai até o lugar pra perguntar sobre a vaga Se apresenta, leve seu currículo Converse com as pessoas que estão no lugar Pede pra falar com o gerente Muitos amigos meus procuraram emprego como garçom, garçonete Então eles iam no restaurante Pediam pra falar com o gerente E aí deixava o currículo Ou também disponibilidade pra fazer um dia de teste Pra trabalhar na cozinha Pra trabalhar ajudando, fazendo, lavando louça Pra trabalhar como kit hand Que é ajudante de cozinha Várias coisas pessoal Então a primeira coisa que você faz é procurar nos sites Que eu vou deixar na descrição E ir até o local se for possível O que diferencia um lugar pro outro Na questão dos estados lá na Austrália Eu de primeiro momento fui morar em Brisbane Em Brisbane é uma cidade menor do que Sidney e Melbourne E eu decidi morar em Brisbane Porque era uma cidade mais barata de início E era o que eu podia pagar Nos dois primeiros meses que eu fiquei lá Eu procurei emprego só após o primeiro mês Porque no primeiro mês eu não conseguia me comunicar em inglês Eu tinha um pouco de receio de ir a algum lugar Procurar emprego e não consegui falar Mas em contrapartida Como eu dou aula de dança e também danço Eu dancei pra um grupo De danças brasileiras Ou danças latinas Na Austrália Eu não recebia por isso Mas começaram a aparecer oportunidades pra dar aula de personal Só que assim, eu não investi nessa carreira Como eu queria muito aprender o inglês Então eu foquei mais no estudo Voltando na parte do que eu estava falando De como encontrar esses empregos Uma vez que você entrega o seu currículo Você tem que deixar o seu celular sempre disponível pra ligação Eles vão te ligar e vão te fazer algumas perguntas Alguns lugares que aconteceu comigo Foi que eles fizeram uma entrevista pelo telefone Imagina, eu não falava inglês Entrevista pelo telefone Foi uma coisa assim, muito legal de entender Mas o legal de tudo pra trabalhar como cleaner Como ajudante na cozinha Como essas pessoas que não tem contato direto com o público Você não precisa falar o inglês perfeito Mas pra você trabalhar como garçom Garçonete Pra eu trabalhar em caixa Você precisa conversar pelo menos em inglês Mas isso não é um problema Feito isso, se você for contratado Eles vão te pedir o seu número do Tax File Number Que é o número que você vai receber o seu salário Geralmente, o valor que é pago por hora Porque na Austrália você ganha por hora de trabalho Vai variar entre 15 a 25 dólares Então, é muito mais difícil você receber 25 dólares Porque alguém já está há mais tempo na área Trabalhando naquele trabalho Você pode trabalhar na Austrália por 20 horas semanais Não importa se você faz segunda, quarta e sexta Ou se faz um pouquinho por dia E a questão do trabalho em Brisbane Em Brisbane não é muito fácil de encontrar trabalho Porque além de ser uma cidade pequena É uma cidade que tem bastante estudante Então, o que mais tem é gente querendo trabalhar O que você tem que fazer é se destacar Na forma que você se apresenta no momento da entrevista E no que você coloca no seu currículo A diferença entre Melbourne e Sydney é que é muito mais pessoas O número de vagas de trabalho é muito maior Porque a cidade é muito maior Então, como eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior O motivo por que eu fui pra Melbourne Eu escolhi Melbourne porque é uma cidade grande E porque o número de oportunidades em cidades maiores É sempre maior Por mais que tenha mais pessoas Eu fiquei 10 semanas em Brisbane Aí depois eu fui morar em Melbourne E lá eu procurei emprego Eu mudei por uma agência Que é a Information Planet Ele é super legal porque eles fazem Sua conta no banco Te ajudam a tirar o seu número Que é o Tax File Number pra trabalhar Eles fazem um workshop pra você aprender Tem gente que não sabe fazer um trabalho de cleaner Mas eles te ajudam Eles fazem uma série de eventos Pra que você consiga trabalho Então, quando eu fui pra Melbourne Por essa agência Eles me inscreveram Pra procurar emprego Pra que eles pudessem me indicar Só o que aconteceu Quando eu cheguei em Melbourne Eu tive uma ideia Junto com o meu amigo Henrique De começar a dar as minhas aulas de dança Então, na verdade Eu sei o processo de procurar emprego Mas eu não trabalhei Como uma outra atividade Eu acabei exercendo a minha profissão O que eu fiz? Eu montei grupos de dança E eu dava aulas de dança No final de semana O que eu ganhava no final de semana Era equivalente ao meu aluguel Além do mais Melbourne é uma cidade Muito cultural Ela promove muitos eventos Aos finais de semana Quase todos os finais de semana Tem eventos pra gente poder ir Tem os museus Também tem as praias Sankilda Eu, onde eu morava É assim Uma cidade muito voltada Pra essa questão Da cultura Do entretenimento Que é completamente diferente Das cidades do nordeste da Austrália Então, pessoal Pra deixar isso mais claro O melhor pra você trabalhar É sempre se empenhar e buscar Claro que as pessoas Que moram em Brisbane Elas trabalham Eu tenho vários amigos Que foram pra Brisbane E continuam morando E estão trabalhando lá Foi uma vontade minha De querer ir pra um outro lugar Mas a dificuldade é pra todo mundo O emprego é difícil na Austrália Não é uma coisa fácil Que você já encontra no primeiro mês Tem gente que é muito sortudo E encontra Quem tem o inglês melhor O inglês legal É muito mais fácil pra encontrar Mas também não é uma regra Aproveitando isso Que eu estou falando sobre Melbourne O valor do aluguel No meu aluguel Ele mudou somente 10 dólares A questão da comida A alimentação Continua a mesma E também O transporte em Melbourne Acabou sendo mais barato Eu pagava 150 dólares por mês Pra usar Pra uso livre Dos trans E dos ônibus Pra uma determinada região Que era zona 1 e 2 Mas assim, gente Eu nunca usei Todas essas linhas Então pra esse vídeo Eu vou pedir pra vocês o seguinte Me segue nas redes sociais Me mandem mensagem O que eu puder ajudar Eu vou ajudar Como eu já disse Nos outros vídeos Eu peço pra você Mais uma vez Se inscreve no meu canal Deixa o seu joinha Compartilha esse link Com outros amigos de vocês Pra que mais gente Possam conquistar O sonho de morar Em outro país Eu fico por aqui E eu espero vocês No próximo vídeo Um beijo To anywhere you want To anywhere you want To anywhere you want E aí